Neste vídeo enviado para a TV Educar, podemos ver uma senhora atravessando a ponte improvisada com um tronco de madeira. O local fica na comunidade do Chibu, na região da usina da Brecha, no município de Guaraciaba. Os moradores que dependem da passagem são idosos. Esse buraco está uma tristeza, só Deus que pode ter dó de nós. Nós somos dois velhos e não está tendo lugar de passar, mas um dia Deus vai tocar no coração do prefeito e eu venho fazer minha ponte. A ponte teria caído em janeiro deste ano durante uma enchente. Entramos em contato com o prefeito de Guaraciaba, Gustavo Andrade, que informou que a prefeitura não sabia do problema e que ele vai pessoalmente à comunidade para conferir a situação.